Olá, aqui é o Guto mais uma vez. Neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET volume 2 do 8º ano do Ensino Fundamental. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que aparece lá no outro canto da tela na parte de cima. As atividades da semana 4 falam sobre soluções de equações lineares. Logo no início aparece essa situação e eu vou fazer alguns comentários bem rapidinhos sobre ela. No estacionamento de uma empresa há 10 veículos. Sabe-se que 3 funcionários desta empresa foram trabalhar de carro e 2 deles foram trabalhar de moto. Quais são as possibilidades de quantidades de carros e de motos nesse estacionamento? Utilizando a letra C para indicar a quantidade de carros e a letra M para indicar a quantidade de motos, como o total de veículos é 10, é válida e essa é a equação C mais M igual a 10. Aí, considerando que há pelo menos 3 carros e pelo menos 2 motos, foi montada essa tabela com as possíveis quantidades de carros e de motos que podem estar no estacionamento. Aí, em seguida, é apresentado um conjunto dessas soluções. Só que eu não sei se você percebeu, mas na hora de montar os pares ordenados, a primeira coordenada de cada par foi a quantidade de motos e a segunda coordenada foi a quantidade de carros. Isso não é um problema, mas é importante deixar claro porque essa não é a ordem das colunas da tabela e também não é a ordem que os valores aparecem na tabela. As soluções foram escritas de baixo para cima, veja só. Na última linha, a gente tem 2 motos e 8 carros, então, para ordenado, 2, 8. Depois, 3 motos, 7 carros, para ordenado, 3, 7. Em seguida, 4 motos, 6 carros, para ordenado, 4, 6. Depois, 5 motos, 5 carros, para ordenado, 5, 5. Tanto faz aí nesse caso, porque as quantidades são iguais. Mas para os outros pares ordenados é importante evidenciar aí a diferença. Em seguida, 6 motos, 4 carros, para ordenado, 6, 4. E, finalmente, 7 motos, 3 carros, para ordenado, 7, 3. Eu só queria fazer esses comentários rapidamente, vamos para as atividades. Atividade 1. Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela já fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais de 20 brigadeiros e menos do que 50. Letra A. Se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã e T é a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde, escreva uma equação que relaciona M, T e o número total de brigadeiros. Olha, essa está fácil, porque como o total de brigadeiros é 100, a equação vai ser M mais T igual a 100. Tranquilo demais. Letra B. Como se sabe que durante a manhã fez mais de 20 e menos de 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde? Então, levando em consideração essa informação, a quantidade mínima de brigadeiros feitos pela manhã é 21. Para essa quantidade, ela terá a máxima quantidade de brigadeiros a fazer na parte da tarde, certo? Porque se ela fez pouco de manhã, ela vai ter que fazer muito à tarde. E essa quantidade é de 79 brigadeiros. E aí você pode ver que se você somar 21 e 79, o resultado vai ser 100. Só que ela pode ter feito 49 brigadeiros na parte da manhã. E essa seria a quantidade máxima, porque tem que ser menor do que 50. Essa quantidade máxima de brigadeiros que foram feitos pela manhã vai fazer com que ela tenha uma quantidade mínima de brigadeiros para fazer na parte da tarde. Seria só até enterar os 100. E essa quantidade mínima é de 51. Veja que se você somar 49 e 51, você vai obter 100. Então, retomando, a quantidade mínima de brigadeiros que ela vai precisar fazer de tarde é 51. E a quantidade máxima, 79 brigadeiros. Eu evidenciei isso com as setinhas aí. Então, T, que é a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer na parte da tarde, vai variar de 51 a 79. Quantidade mínima, 51. Quantidade máxima, 79. E na linguagem matemática, a gente pode escrever assim. 51 é menor ou igual a T, que é menor ou igual a 79. Isso significa, como já disse, que T pode ir de 51 até 79. Atividade 2. Um músico precisa viajar a trabalho e levar uma guitarra e um contrabaixo elétrico. Ele sabe que os dois instrumentos juntos pesam 10 quilos e que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra e que o peso da guitarra é de pelo menos 3 kg. Quais são os possíveis pesos do contrabaixo? A gente vai utilizar a letra C para o peso do contrabaixo. Abrindo parênteses, o certo mesmo não é falar peso, e sim massa, né? Mas no dia a dia, a gente acaba falando que as coisas têm peso em vez de massa. Então, a gente vai utilizar a linguagem que está aí no problema mesmo, tá bom? Então, fechando parênteses, e a gente vai utilizar, então, a letra G para o peso da guitarra. E como os dois instrumentos juntos pesam 10 kg, essa equação aqui, G mais C igual a 10, representa bem isso aí. Bom, o objetivo é determinar quais são os possíveis pesos do contrabaixo. Agora, veja essa informação aqui. O peso da guitarra é de pelo menos 3 kg. Em linguagem matemática, a gente escreve assim, G maior ou igual a 3. E como o total é de 10 kg dos dois instrumentos, o contrabaixo pode pesar até 7 kg, concorda? Então, a gente pode representar isso aí, utilizando linguagem matemática, por C menor ou igual a 7. Agora, dá uma olhada nessa outra informação que eu destaquei. O contrabaixo é mais pesado que a guitarra. E como a soma dos pesos tem que ser 10 kg, o peso do contrabaixo tem que ser maior do que 5 kg, concorda? Porque aí não teria jeito da guitarra ser mais pesada. E como que a gente pode representar isso, utilizando linguagem matemática? Só escrever que C é maior do que 5. Então, nós temos essas duas relações matemáticas para o peso do contrabaixo. C menor ou igual a 7 e C maior do que 5. Essas duas relações dizem que o contrabaixo tem que pesar mais de 5 kg e pode pesar até 7 kg. Ele pode pesar, por exemplo, 5 kg e qualquer fraçãozinha de grama. Isso garante que ele vai ser mais pesado que a guitarra. Ele não pode pesar 5, porque senão os pesos dos dois instrumentos seriam os mesmos. E ele pode pesar até 7 kg, pesar no máximo 7 kg, com isso fica garantido que a guitarra pese no mínimo 3 kg, como foi dito na questão. E para quem gosta da linguagem matemática, isso que está escrito aí em língua portuguesa pode ser traduzido dessa forma. 5 é menor do que C, que é menor ou igual a 7. Atividade 3. 3 dados têm o mesmo peso de uma bolinha de gude. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais que 100 gramas e menos do que 300 gramas, quais os possíveis valores para o peso de um dado? A gente vai utilizar a letra D para o peso do dado e a letra B para o peso da bolinha de gude. Com essa informação de que 3 dados pesam o mesmo que uma bolinha de gude, a gente pode escrever isso em linguagem matemática como 3D igual a B ou B igual a 3D. É exatamente a mesma coisa. E veja que o texto também diz que uma bolinha de gude pode pesar mais que 100 gramas. Então, B tem que ser maior do que 100 gramas. B é maior do que 100, a gente representa isso na linguagem matemática. E como B igual a 3D, a gente pode dizer que 3D é maior do que 100 gramas. Então, dizer que B é maior do que 100 é a mesma coisa que dizer que 3D é maior do que 100. Aí vamos dividir, então, os dois membros da inequação por 3, porque assim a gente determina o peso mínimo de um dado. A questão pede que a gente faça isso. O resultado vai ser uma dízima periódica, se a gente dividir 100 por 3. Aí a gente falou até sobre dízima periódica lá no PET volume 1. Então, você sabe o que esse tracinho aí em cima do 3 da parte decimal significa. Termos práticos, esse resultado diz para a gente que um dado vai pesar, no mínimo, um pouquinho mais de 33 gramas. E o valor mais preciso aí seria a dízima periódica. Só que a questão também diz que uma bolinha de gude tem que pesar menos do que 300 gramas. Então, na linguagem matemática, B é menor do que 300, ou B é menor do que 300 gramas. Só que como B é a mesma coisa que 3D, a gente pode dizer que 3D é menor do que 300 gramas. Essas duas inequações representam a mesma coisa. Aí, dividindo os dois membros dessa desigualdade, dessa inequação, por 3, a gente vai ter que D é menor do que 100 gramas. E agora, como que a gente pode relacionar esses dois resultados que estão indicados por essas setas? É muito tranquilo. Um dado pode ter, então, entre 33,3 gramas e 100 gramas, sendo esse 33,3 uma dízima periódica, como a gente já viu, porque tem esse tracinho aí. O dado não pode pesar nenhum desses dois valores, tá bom? Então, nem 33,3 nem 100 gramas, mas quantidades entre esses dois valores, qualquer quantidade, aí o dado pode pesar. E usando a linguagem matemática, a gente pode escrever 33,3 menor do que D, que é menor do que 100, sendo que o 3 da parte decimal do primeiro número se repete aí infinitamente, porque é uma dízima periódica. Então, é isso aqui, a gente finaliza as atividades do PET, volume 2, do 8º ano do Ensino Fundamental, semana 4. Na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.